Fala aí gente, tudo bem? Eu sou o Prof. Salva, professor de matemática aqui do Rio e eu vou finalmente concluir aqui os meus métodos de calcular uma raiz quadrada. Então nos vídeos anteriores tem toda uma playlist aí para isso. Eu mostrei o que é a raiz quadrada, de onde vem e tudo mais. E mostrei alguns métodos para a gente calcular isso. Método do chute, método da subtração de ímpares, método do desenho e tudo mais. E eu estou aqui para mostrar o que eu mais recomendo. Não só porque eu uso, mas toda uma comunidade chamada de matemáticos ou matemáticas. A gente usa esse método por dois motivos. Primeiro, ele é muito preciso. Eu consigo dizer assim, ó... Eu consigo dizer qual é, sem muito erro, ou depois de um tempo de prática sem nenhum erro. E... Ele poupa muito tempo, né? Os outros, enquanto a gente estava fazendo do chute, do desenho e da subtração de ímpares... Bem, eles são precisos. Você pode errar ali um pouco, mas normal. Mas eles demoram muito, tá? Esse não. Esse é muito rápido. Vocês vão ver. Então, qual é a raiz quadrada, e eu vou pegar um que eu usei nos outros vídeos, de 225. Como que eu calculo isso? Então, é uma ferramenta que, em geral, você já viu, chamada fatoração. Então, eu vou pegar o 225 e transformá-lo em multiplicações de outros números. Ou seja, eu vou transformá-lo em fatores, em multiplicações, em fatores. É fatoração. Então, eu vou dividir por números primos. Só lembrando aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Não são números ímpares, tá? Já começou com 2, já foge isso. Por aí vai. Então, eu posso dividir 225 por qualquer um desses números. Como 225 não é par, não dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 5 e ver o que acontece. Bem, 225 dividido por 5, 22, né? Então, 4 aqui. 4 vezes 5, 20. Sobra 2. Aí, abaixo o meu 5. 5 aqui. Menos 25, 0. Bem, então dá 45. 45, eu sei que dá para dividir por 5 de novo. Então, dá 5 aqui de novo. 45 dividido por 5, não vou fazer essa conta, tá? Que eu sei que vai dar 9. O 9, olhando para os números primos, dá para dividir por 3, que vai dar 3, e 3, que vai dar 1. Então, o 225 fatorado é 5, que multiplica 5, que multiplica 5, que multiplica 3. Ah, mas peraí, Tiago. Você não começou com 3, está errado. Não está errado. Como eu disse, a fatoração envolve eu torná-lo, o número que eu estou fatorando, 225, em multiplicações. Se eu começo multiplicando por 5, começo multiplicando por 3, não tem diferença, porque a propriedade comutativa da multiplicação me garante isso. Então, mas voltando aqui, para a raiz quadrada. E daí, né? Fatorei. E daí? E daí que é o seguinte. Como a raiz quadrada busca um número que é multiplicado por ele mesmo, então eu olho só os pares. Então, aqui, ó. Esse par de 5 combinado vai dar 5. Esse par de 3 combinado vai dar 3. Então, a raiz quadrada do 225 é esse 5 aqui que está em laranja, vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Se você duvida de mim, tudo bem, ótimo, legal. Eu acho que você tem o seu direito. Então, me desafia. E mostra para mim que a raiz de 225 não é 15. Tá? Então, eu fui bem... Nesse caso aqui, eu fui bem lento, mostrei a divisão e tudo mais. Vamos fazer um outro. Por exemplo... 576. Raiz de 576. Bem, então vamos lá. Fator 576. Por 2, que é um número primo, aquela lista que está ali embaixo de marrom, dá 288. Por 2 de novo, dá 144. Por 2 de novo, dá 72. Por 2, dá 36. Por 2, dá 18. Por 2, dá 9. Por 3, dá 3. 3, dá 1. Rápido, né? Então, eu já fiz muitas vezes fatoração. Respeita o seu tempo. Tá? Eu estou dividindo tudo isso de cabeça. Eu estou fazendo 576 dividido por 2 de cabeça. Aí, eu dou 288. Tá? Aí, de novo, a gente vai pegar os pares. Então, esse par de 2 vai dar 2. Esse par de 2 vai dar 1, 2. Esse par de 2 também dá 2. E aqui dá 3. Multiplico esses números. 2 vezes 2, 4. Aqui, multiplicado por 2, 8. E 8, multiplicado por 3, dá 24. Então, a raiz de 576 é 24. Então, é isso. Esse é o método da fatoração. Vou escrever aqui. Fator... Opa! Fatoração. Ou seja, eu transformo aquele número lá em fatores, em uma multiplicação. E ele é muito recomendado. Por quê? Por quê? Primeiro, ele serve para qualquer tipo de número, assim, no sentido da grandeza. 576, né? Caramba! Imagina eu ficar desenhando 576 bolinhas. Ficar fazendo aquelas subtrações. Então, para números grandes ele é ótimo. Ele não resolve somente raiz quadrada. Ele não resolve somente raiz quadrada. Tem outras coisas que trabalham com raiz, outros tipos de raiz, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e tudo mais, que também usa a fatoração. E é isso. É bem mais rápido. É rápido, é preciso. Dá para resolver de outros problemas que não sejam raiz quadrada. Então, assim... Façam desse jeito. Se você tiver que eleger, assim, Thiago... Meu nome é Thiago, tá? Se você tiver que eleger um dos métodos... Eu só quero aprender um. Qual que eu tenho que aprender? É isso? É isso aí. Não é à toa que ele é o último dessa sequência de como calcular raiz quadrada. Tá bom, gente? É isso. Qualquer dúvida, pode comentar. E é isso. Um beijo. Até mais.